Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo arrumando a minha cama. Acabei de acordar, tá bagunçada, tá? Tô aqui com a minha tiarinha. Aquela tiara que vocês amam, que vocês já sabem como é que funcionam, né? As coisas aqui, quando eu coloco essa tiarinha. Então, presta bastante atenção no vídeo, tá? Porque o vídeo tá uma maravilha, o vídeo tá bom, o vídeo tá daquele jeito que vocês gostam e que vocês sabem que eu amo fazer para vocês. Amo gravar vídeo para vocês, gente. Eu amo de verdade. Amo fazer aqueles conteúdos bem assim, sabe? Bem acolhedores, bem apimitados, mas infelizmente, gente, muitas vezes eu tenho que, né? Ó, presta atenção, que tem coisa aqui que a gente também não tá podendo nem... Imagina, tá assim. Assiste o vídeo todo, presta bastante atenção no vídeo. Pimenta, você ainda tá com o, né, o Telegram? Estou sim, tá? Muitos conteúdos que eu não posso liberar. Tem coisas aqui, gente, que realmente não tem como a gente liberar. Não tem, não tem, não tem. Falar que não tem, não tem, não tem. Tem condições. Minha cama ficar assim, bagunçada? Não tem, não tem, não tem. Então, eu tenho que mostrar a minha cama na real, na íntegra para vocês, né? Voltando aqui. Tem conteúdo, gente, que não tem condições de mostrar aqui. Tipo, eu quero lá você fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sou bem objetiva, tá? Não vou para aqui para poder ficar enrolando, não. Passando pano só na mesa, que eu acabei de gravar um vídeo ali para... Da mesa, limpando minha mesa. Mas, assim, quero um conteúdo mais, né, mais... Mas bem lá, bem apimentado, bem na pimenta da pimenta. É lá, gente. Então, assim, é preço justo, tá? Não é nada exorbitante. É tudo certinho. Pimenta, eu não tenho, como é o nome daquilo? O Pix, né? Não tem o Pix. Pimenta, eu não... Eu quero fazer... Vai no boleto, que vai pela vaquinha. Ainda tem uma vaquinha, gente. Tenho sim. Graças a Deus, tá tudo fluindo, né? Como vocês viram, a minha primeira vaquinha foi para poder fazer, né? Toda aqui a reforma aqui de casa. Graças a Deus, eu consegui. Agora, tem um outro objetivo. Os meninos que estão comigo lá no Telegram, eles sabem qual é o meu objetivo, né? O objetivo que eu tô almejando agora, o que eu quero mesmo, de verdade. Os meninos sabem. Mas se você não tá participando lá do meu Telegram, vai pra lá. Vai lá no meu Telegram. Presta atenção, gente, em todos os vídeos. Eu vou posicionar vocês aqui, que eu vou conversando e vou arrumando minha cama, tá? Porque a gente não pode perder tempo. Deixa eu fechar aqui. Eu vou ligar aqui o... O ar, você me falou, tá ligando? Então, a caneta ok, gente. De setim. A minha toquinha de setim. Que eu coloco no cabelo. Mas não adianta, porque eu arranco. A noite é uma loucura. Então, assim, aceita pela vaquinha. Você pode pagar pelo cartão de crédito. Não vem especificando absolutamente nada, tá? Tem também o... Vou deixar aqui, tá? Vou até deixar bem coisa pra quando for editar. A galera vê que tem que colocar aqui o... Também não vem especificando no seu cartão de crédito. Você pode pagar pela lotérica, tá? Olha, não quero fazer nem de um jeito, nem de outro. Eu prefiro ir lá na lotérica. Eu confio mais na lotérica. Você pode ir lá na lotérica, colaborar. Tanto na vaquinha, tanto pra poder entrar no... Tá? É muito fácil de você entrar no... 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 Tá? É muito fácil. Gente, não tem erro. É muito fácil. É muito prático. Pra mim, foi o melhor. Muitos ficam pedindo o Only, né? O OnlyFans. Gente, aquilo ali é uma loucura. Eu tinha... Perdi. Pátria. Comeu meu dinheiro. Então, assim, eu não tô aqui pra tomar prejuízo. Nem pra dar prejuízo a ninguém. Eu só quero conquistar os meus objetivos. Agradar vocês. Fazer tudo aquilo que vocês gostam. Quem é me ver, né? Sempre organizando a minha vida. Fazendo... As minhas coisas. Nossa. Eu costumo deixar essa garrafinha aqui de água. Porque eu bebo muita água. Tá? Então, eu não tô aqui pra isso não, tá? Tô aqui pra dar prejuízo pra ninguém. Não ter como descobrir nada. Nadinha, nadinha de nada. Tá? Então, aí você colabora pela vaquinha. Colaborando lá, é qualquer valor. Você pega o comprovante verdinho. Que ela envia. Gente, tô colocando aqui, mas meu chão tá limpo, tá bom? Eu aqui, minha casa, ó. Ui! Eu só ando sem... Falando daquilo. Eu só ando sem... Sem chinelo. Eu deixo o chinelo lá na... Na frente. Não entre de chinelo, não. Então, tá isso. Você pode colaborar, tá? Que aí você vai receber o conteúdo exclusivo. O que é o conteúdo exclusivo? São muitas vezes coisas que a gente não pode... Liberar por aqui. Mas que tipo? Você quer, você tem interesse. Ou então você quer algo personalizado. O que é algo personalizado? Pimenta, eu quero ver você fazendo uma vitamina de banana. Lá, fazendo sua vitamina de banana. Lá, sabe lá, Deus? Onde a gente faz a vitamina de banana. Pimenta, eu quero ver você massageando, né? A pimenta, passando um hidratante e tal. Eu personalizo pra você. Faço, né? Tudo exclusivo. Deixa eu... Pra vocês verem a minha cama direitinho. Tudo... Tudo exclusivo. Entendeu? Então, assim, eu tenho que agradecer a todos vocês, gente. Deixa eu ver se tá fechando, tá? A todos vocês que colaboram. A todos vocês que confiam, tá? No meu trabalho. Muito, muito, muito... Muito obrigada mesmo. É de paixão, tá? O meu agradecimento, gente. Esse... 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 Esse não é só. Não sei. É manta, né? Samanta, gente? Pensa numa coisa gostosa. E olha o que eu tenho aqui. Antes desse reality aí, viu? Eu vou dizer assim... Ah, você tem... Não. Porque me acompanha muito tempo. Sabe? Que eu fiz até um vídeo gravando, né? Lá no meu canal. Que é o Tempero da Mel, gente. Outra coisa. Me acompanha lá. Porque lá eu mostro, assim, minha... Minha rotina. Ficou escuro. Minha rotina. Tá? De dona de casa. Preparo muitas comidas gostosas. Vou logo largar o doce aqui. Quem é baiano, que me acompanha, que gosta... Tô passando o negócio aqui na frente da... Da câmera. Que gosta de comida... De comida boa. Comida de qualidade. Lá no meu canal Tempero da Mel. Eu sou prendada, viu? Ai, ai. Eu faço de tudo, meu irmão. Desembolo. Ai, deixa eu subir aqui. Eu desembolo o Bereguedê. Então, tem meu canal lá. Segue lá também, tá? O meu canal Tempero da Mel. Um beijo a todos esses meninos que me acompanham. Que tão lá. Que colam comigo. Tá? Isso é muito gratificante. Eu fico ultra mega... Ultra mega feliz mesmo. Então, essa mantinha aqui, ó. Eu gravei um vídeo lá. Mostrando. Ó. Ela é muito gostosa. Ela é quentinha. Mas assim, não é aquele... Aquele quente que abafa, não. Aquele quente que acolhe. Que... Sabe? Tipo eu. Tipo a pessoa cá. Vamos ali. Pronto. Aí eu me coloco aqui, ó. Não esquece. Tá bom, gente? Já quero mesmo. Eu tenho que guardar no outro celular. Que eu vou... Que eu vou, como é o nome daquilo... Já vou entrar no... No... Lá no grupo. Pra poder... Ver lá os meninos. Eu fico interagindo. Amo interagir. Quem me acompanha lá sabe. O grupo é bom, viu? Eu, ó... Sacou da roseira lá. Prontinho. Câminha... Arrumada. Não gosto de colocar assim. Fica mais, né? Mais arrumadinho. Melhor. Tem tanta coisa pra fazer. É coisa, viu, gente? Vira de dona de casa. É uma luta. E eu que ainda... Eu trabalho também, né? A gente trabalha muito. Deixa eu dar uma sacudida. Pronto. Tá bom. Daqui a pouco a gente deita novamente. Mentira. Vou deixar de deixar arrumado, né? Porque pra você iniciar o dia bem, você tem que, né? Tá com sua casa, sua cama. São coisas básicas de organização na vida. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo mesmo esclarecedor. Eu estou colocando, sim, vídeos, né? Daquela pegada. Devagar e sempre. Quem quiser algo mais, já sabe onde procurar. Já sabe onde é que eu estou. Já sabe as formas, né? Adequadas de como adquirir. E é tudo com justo. Muito justo, tá? Não tem nada assim dizer... Ah, eu não posso. Ah, só tá querendo. Não. Tudo na vida, gente, querendo ou não, tem o seu preço. Tem suas consequências, né? E é isso. Nada mais. Gostaram da minha make de hoje? E aí? Deixem like, gente, por favor. Aquele like, ó. Tá danado. Like, gente, por favor. Tá? Cheiro. E a pimenta ama. Fui.